Isso em grande parte porque os dois excelentes protagonistas do filme estão fazendo o trabalho pesado. O roteiro de Arsenijevic, co-escrito com Bojan Vuletic e Nicolas Dukrai, ocasionalmente substitui suas emoções. Em uma cena, os conjuges contam um ao outro o que está faltando entre eles, de maneiras que as atuações há muito deixaram claro. É uma cena cheia de prenúncios em tão longe quanto eu posso andar, o segundo filme do diretor sérvio e co-roteirista Stépho Arsenijevic. Em breve, a Babu desaparecerá repentinamente com o casal sírio, e seguiremos Trainee enquanto ele viaja por toda parte em busca dela. O filme é uma adaptação livre de um poema épico medieval sérvio. Mas a troca também aponta para uma certa ambivalência incômoda que o filme engendra sobre a relação dos personagens com o contexto político mais amplo. Até que de repente ela foge, juntando-se a um par de refugiados sírios indo para a fronteira húngara, deixando seu marido em estado de choque e em apuros. Persegui-la além da fronteira custará a ele seu precioso direito de asilo. Aguardar seu retorno pode significar perdê-la para sempre. Faça uma caminhada de um homem só para encontrá-la, a pé, de trem, e com a ajuda ocasional de rastreadores exploradores. É uma busca romântica antiquada determinada por fatores humanos cruelmente contemporâneos e ricamente filmada pela diretora de fotografia Gelenas Tankovic com um escopo expansivo e contínuo e um ponto de vista do homem contra o mundo. As vistas úmidas e outonais da Europa Central do filme nunca parecem vazias pictóricas em sua beleza. Em vez disso, são evocações difíceis e escancaradas da distância a ser percorrida. Excepcionalmente bem elaborado e ancorado por atuações comoventes de coma imensa ou fei, o filme é, em certo sentido, um ótimo trabalho sobre o desejo humano básico de desejar algo melhor e o desgosto que muitas vezes vem com ele. E, no entanto, mesmo que Arsenijevic felizmente não fetichize o sofrimento nem transforme seus personagens em adereços políticos, o filme se alinha involuntariamente com a atitude grosseira de Estrania e a Babu no refeitório. Como essa parábola sérvia sobre migrantes africanos é ambientada no cenário da atual crise de refugiados sírios, a crise acaba se tornando apenas isso, simplesmente um cenário dramático. Carregando o filme sozinho durante grande parte de seu tempo na tela, a estrela francesa coma é silenciosamente reticente, mas nunca impassível na tela. Suas reconsiderações de sua vida e casamento até este ponto se manifestam em seu rosto em ondas palpáveis de raiva, resignação e autorrecriminação. A atriz ganense mensal feita em permissão para expressar mais angústia vocalmente, embora todo o seu corpo esteja defensivamente curvado com a ansiedade de alguém que não está mais em casa em seu mundo, mesmo com o homem que ela mais ama. As faras Ikenwok é mais comovente em sua irresolução tortuosa e aberta, muito fiel à experiência do refugiado, mesmo quando adota a forma fechada da jornada de um herói. Obrigado. 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 Obrigado.